O ano de 2024 já começou, e tenho certeza que você deve estar em dúvida se o INSS vai antecipar o pagamento do 13º salário, como fez nos anos anteriores. Não sei se você lembra, mas o pagamento nos últimos anos foi feito no meio do ano, uma medida aí do governo para viabilizar a liberação de recursos. Então, as pessoas se acostumaram a receber o 13º nessa época e já devem estar ansiosas por isso. Antes de eu falar sobre o pagamento desse ano, conta para a gente aqui nos comentários se você conseguiu receber o 13º salário normalmente ano passado. Essa informação é importante para que eu possa continuar produzindo vídeos sobre esse assunto. Agora vou te falar quando será pago o 13º em 2024. Segundo informado pelo INSS, não há previsão para antecipação em 2024, mantendo o planejado de que as duas parcelas do 13º sejam pagas nos meses de agosto e novembro. Essa é a principal mudança em relação com os anos anteriores, já que, como eu falei, as parcelas estavam sendo pagas no meio do ano. Neste ano, o INSS ampliou o valor mínimo pago para os seus aposentados e pensionistas. Este reajuste foi aplicado com o aumento registrado no valor do salário mínimo. Como alguns programas da Previdência Social utilizam o piso salarial do país como referência, estes foram devidamente alterados em 2024. Portanto, este pode ser o momento ideal para que os cidadãos realizem as suas atualizações cadastrais e evitem de ter o seu pagamento suspenso. Aqueles que desejam antecipar o 13º do INSS nesse ano têm a opção de recorrer a um empréstimo, utilizando o 13º salário como garantia. Muitos se referem a essa prática como antecipação do 13º salário, Embora não seja completamente equivalente a uma antecipação, pois envolve o pagamento de juros e outros fatores. Essa alternativa está acessível para trabalhadores assalariados, funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS, que possuem direito ao 13º. A antecipação pode ser vantajosa em situações de urgência financeira ou para aliviar o orçamento em momentos desafiadores. Bom, pessoal, devemos ter algumas mudanças em relação com os últimos anos, por isso, você precisa se atentar, mas fique tranquilo que eu vou te informar tudo isso nesse vídeo, eu te garanto. E só para te lembrar, o 13º salário é uma renda extra paga anualmente para os trabalhadores aposentados e pensionistas. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o dinheiro deve ser enviado em duas parcelas. A primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Não tem descontos e é depositada com a renda referente ao mês do beneficiário. Já a segunda representa a outra metade do que é recebido mensalmente, incluindo descontos, como o imposto de renda e a parcela de empréstimo consignado. Além disso, ela é paga no mês seguinte à primeira parte da bonificação. Em ambos os casos, o 13º é pago junto com o benefício mensal. Os repasses do 13º, estimados em R$ 62,7 bilhões, beneficiaram 32,5 milhões de pessoas no último ano. O 13º salário ajuda a manter o orçamento em equilíbrio. Como os aposentados geralmente têm uma renda fixa mensal, o dinheiro extra no final do ano permite cobrir despesas extras que podem surgir nesse período, como presentes de Natal, ceia de fim de ano e despesas sazonais. Como ele vai voltar a ser pago no final do ano, pode ser propício para arcar com essas despesas. Em resumo, o 13º salário é de grande importância para os aposentados, pois proporciona a eles a oportunidade de realizar sonhos, manter o orçamento equilibrado, reconhece seu esforço ao longo da vida e contribui para o bem-estar econômico de todos. Portanto, esse benefício é uma conquista que deve ser valorizada e aproveitada da melhor forma possível pelos idosos. Fala nos comentários como você vai gastar esse pagamento extra. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Nós do INSS. Sem segredo estamos sempre atualizando informações sobre o mundo previdenciário, então se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Isso é muito importante para a gente. Um abraço.